Nas imagens de circuito interno, é possível ver o momento que o suspeito quebra o teto e entra na joalheria. A ação é rápida. Dentro da loja, ele olha as vitrines cheias de joias de prata e ouro. Quebra o vidro e recolhe os objetos. Depois, vai embora. A ação aconteceu na última terça-feira. Era por volta das oito e meia da noite, quando o suspeito chegou até aqui à joalheria. Ele veio pelo teto, quebrou aquela estrutura de gesso durante cerca de oito minutos, até cair aqui, onde eu estou, nessa posição. Quando ele chegou aqui, olhou os dois lados, as vitrines, viu onde tinha aqui toda essa prata, mas não tinha algo para quebrar o vidro. Veio até atrás do balcão, abriu caixa, viu que não tinha dinheiro e pegou esse objeto aqui, que é um medidor usado para medir os anéis. Ele chocou contra o vidro e conseguiu pegar vários anéis, colares, objetos em prata. A joalheria fica no centro de Anápolis. A dona da loja prestou depoimento na central de flagrantes da cidade. A todo momento você acha que vai acontecer, que você não dorme porque se teme esse quadro todo, ou então adentrar a mão armada, como já aconteceu outras vezes. Dois celulares e cerca de 400 gramas de joias de prata foram levados pelo suspeito. De acordo com a polícia, ele foi preso em uma clínica de reabilitação, depois de uma denúncia anônima. Todos os objetos roubados foram recuperados. A gente fica sobretendo efeito de medicação, né, porque você fica muito nervoso. Então é muito difícil. Ele foi preso, você vai conseguir pelo menos recuperar o que foi perdido. Graças a Deus. Graças a Deus.